A comissão especial que analisa aqui na Câmara o projeto de revisão do plano diretor elaborado pela Prefeitura realizou a segunda audiência pública sobre o tema. Desta vez, discutiu o capítulo que fala dos instrumentos urbanísticos. A audiência pública foi presidida pelo vereador Rodrigo Coutinho, presidente da comissão de revisão do plano diretor. O plano diretor é a principal lei urbanística do município, que orienta a ocupação do solo, a organização e o funcionamento da cidade. O atual é de 2008 e passa agora por uma revisão. A proposta encaminhada pela Prefeitura para análise e aprovação dos vereadores contém 13 instrumentos urbanísticos, que são ferramentas para solucionar desafios, como o IPTU progressivo, que prevê alíquotas maiores conforme o valor, a localização e a utilização do imóvel. É uma forma de garantir a função social da propriedade e reduzir a quantidade de imóveis desocupados em tempos de grande déficit habitacional. Outro instrumento urbanístico é a outorga onerosa do direito de construir. Ela permite que o proprietário do imóvel construa acima do limite permitido pela lei, desde que ele pague ao município por esse direito, como forma de compensação. Para discutir a aplicação desses instrumentos, foram convidados especialistas e o secretário municipal de planejamento urbano, Antônio Alexandre. Também participaram do debate diversos vereadores. A gente tem feito as audiências para escutar o Recifense e poder utilizar essas contribuições para colocar como emendas no plano diretor do Recife.